Você machuca demais esse meu coração Depois vem chegando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumpri toda vez que eu te digo que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me enganha, me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Dorme sujo na área Lá no Youtube Se inscreve no canal Desafinei Desafinei Tira a roupa Tira a roupa E aí Tira a roupa Tira a roupa